Olá, seja bem-vindo ao canal Old Gamer, eu sou o Externo e hoje eu trago um vídeo de Little Nightmares, um game para PS4, foi lançado recentemente e eu, para falar a verdade, eu até esqueci do lançamento desse game que eu estava muito afim de jogar, mas sem delongas, vamos lá para o que interessa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza, então vamos lá, o game tem esse aspecto meio sombrio, espero que você se divirta junto comigo, testar um pouquinho, já testei a câmera do jogo, ela não desloca muito, não dá para ver muita coisa, mas eu acho que ela ajuda um pouco. É, por aqui não tem nada, apenas tudo muito escuro. Vamos seguindo adiante. Esse jogo aqui lembra um pouco o Limbo, o Inside, inclusive se você não jogou o Inside, eu já aconselho fortemente, que é um jogo excelente, muito bom mesmo. Então já espero aqui encontrar algum puzzle. Eu vou falar a verdade para você, eu gosto muito de games de puzzle. E esse aqui, ele me ganhou, não só na estética, mas o simples fato de ser um game de puzzle, que a gente não costuma ver muito nos dias de hoje, né? Isso aí me fez querer muito jogar isso aqui. Eu acho que eu acho que dá para abrir aqui. É, pelo jeito, não dá. Achei que é interessante que eu empurrei, né? Bom, vamos ver o que dá para fazer aqui no fundo. Uma bonequinha aqui. Ah, legal, dá para interagir com os objetos. Ah, posso pegar várias coisas. Bom, essa boneca aqui, ela estava muito chamativa, então vamos levar ela. Para onde a gente tem que ir. Tem um pedaço de palco também. Bom, vamos levar a boneca, né? Eu achei ela mais interessante. Vamos lá. É, eu sinto que eu não devia ter feito isso. Bom, vamos lá, né? Ah, para agarrar tem um esquema aqui. Você tem que pular e segurar o botão de agarrar. Bom. Bom, não tem muito o que pensar do jogo até agora, né? A gente está bem no começo. Eu posso dizer que o visual e essa câmera balançando dá um ar bem legal. Ah, para a cadeira. Vamos empurrar a cadeira até ali. Vamos lá, para ver se vai dar. Isso aí, pessoal. Isso aí. Então, deu para perceber que a gente vai precisar usar o cenário a nosso favor, né? Aparentemente, também, essa luz aqui não acaba, o isqueiro. Então, isso deve indicar que em alguns momentos eu vou precisar desligar esse isqueiro. Dá para entrar aqui? Hum, tem umas marquinhas de mão aqui, ó. Vou tentar puxar essa geladeira. Será que dá para pegar alguma coisa ali em cima? É, pelo visto, isso aqui é o caminho que eu deveria fazer desde o começo. Vamos lá. Ai, caramba. Será que ele foge da luz? Ih, foge de nada. Ai, caramba. Como você é burro. Que coisa absurda. É, isso aí. Jogos de pose é assim mesmo. Errando e acertando. Vamos lá. Vamos tentar novamente. Tentar não dar bobeira agora. Será que ele vem para cá? Oxe, não, né? Hum, isso aqui me parece promissor. É, mas não dá em nada. Então, vamos lá. Vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Isso aí vai me ajudar bastante. Com o crescimento do canal. Ah. Interessante. Por que eu acenderia isso? É, bom. É, bom. Deve eu perceber que inteligência aqui não é um negócio muito favorável, né? Não acredito que eu vou ter que levar isso comigo. Vamos lá. Ih, rapaz. Não. Ai, caramba. É muito esperto mesmo, né? Caramba. Podia que precisar de um cara ruim. Aí vocês me chamam. Pode ser ruim assim em casa. Bom, aqui já dá para perceber que vai dar para subir. Eu acredito. É, não é para subir, não. Vamos ver. Bom, é lógico que tem como sair daqui, né? Não dá para pegar essas folhas de jornal. Vamos ver se eu subir aqui, legal. Esse aqui acho que não me ajuda muito. Vamos lá. Bom, pessoal, eu não estou preso, na verdade, né? É. O único lugar que daria para eu subir seria esse aqui mesmo. Ah, beleza. Então, é isso aí. É só pensar um pouquinho, né? Bom. Obviamente, dá para trazer Caramba. Aquele lampião para cá. Não, não. Trouxe? Ai, caramba. Sai, 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 sai. Corre. Corre, 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 corre. Caraca. Corre. Não. Ah, mas, poxa. Mas também... Vacilo também, né? Para cima do bichinho. clericalão para cá. Não, não. A gente de volta do bichinho. Duas horas depois... Olá, galera. O que é? 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 isso aí, ok, vai acender isso aqui, ainda não sei o objetivo disso, mas vamos lá, não dá uma levada, acho que vai sumir aqui caramba, que susto, você está andando assim, de repente passa uma baratinha perto de você, você sabe que todo mundo é macho até a barata voar, a barata voou já era meu amigo, ninguém é macho mais estou arriscando, não vi se tinha um caminho por baixo, então talvez eu esteja fazendo uma grande besteira vindo por aqui, até porque eu estou voltando cara, a música está mudando, está muito escuro, o ângulo de câmera eu não estou gostando, bom, vamos lá, empurra bom, onde é que abriu essa porta, ah não, vou botar de novo, eu acho, não vai dar tempo acho que tinha que botar alguma coisa aqui não é que deu, bom, aqui tem mais uma porta para a gente entrar, tomara que não tenha nada aqui dentro ai caramba, de novo, eu dei barata, esse negócio também está meio suspeito bom, até agora está me lembrando muito mesmo, o Limbo e o Inside eita, vai assustar outro uma coisa que é legal, é que os ângulos de câmera parecem mesmo assim um sonho, sabe, um sonho ruim né, na verdade mas é engraçado que a gente não sabe quem a gente é, o que a gente está fazendo eu só sei que não tem volta ah, outro Lampião ah, aparentemente isso aqui é para salvar o game, deve ser um checkpoint aqui, deixa, deixa, vamos fazer assim né hummm hummm um rato puxa a porta para ninguém entrar aqui eu já matei né porra, essa parte está com ele subir ali Ia ser engraçado se puxasse essa alavanca e acontecesse uma merda. Vai da merda, vai da merda, vai! Tem tempo? Não parece assim. Caramba, esse ângulo de câmera não ajuda muito, né? Vamos voltar ali. Interessante. Não foi tão interessante, né? Por que serve isso? Bom, foi indo. Vamos tentar seguir adiante. Não tô gostando. Mas fui eu que liguei esse negócio. Essa tá a física do jogo. Ah, que legal. Bem bacana mesmo. Ai, caramba! Caraca! Bom, vocês viram aí que eu já morri eletrocutado, né? Eu vou falar a verdade. Eu esperava que fosse dar um choque. Eu só não esperava que eu fosse morrer. Mas enfim, né? Vamos lá. Ah, aqui tá eletrocutado. Então, agora eu entendi. Essa chave, ela sempre vai desligar a energia. Ah, não simplesmente apagavam isso. Ela desliga toda a energia do ambiente. Vai tentar chegar lá bem rápido. Ok, ok. Tranquilo. Agora tem aqui a porta dos desesperados. Qual a porta que você cobre? A 2. Na porta 2. Vamos lá. Não há água. É, vamos na porta 1. Ih, também não vai. Porta 3 parece que tá fechada. Aqui ó, tem porta 4. Vamos lá. Opa! Ai meu Deus! Volta, volta! Que isso cara? A menina é vampiro! Ela não pode pegar sol. E nem sol é de verdade. Caramba! Ai, ai, ai! O que tá acontecendo? Corre, corre! Vamos lá. 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 Provavelmente... ...dá para escalar isso aqui. Para seguir. Está pensando no que, rapaz? A cabeça não foi feita só para botar boné, não. Mais portas dos desesperados... Ah meu Deus, pronto! Começaram a fazer aqueles desenhos esquisitos. Já em todo jogo de terror tem uns desenhos esquisitos. Ah, mas é uma bonequinha daquela? Acho que eu tenho que quebrar ela. Ah, eu não sei não. Esse pó preto que está saindo de dentro dessas bonecas eu não estou gostando. Bom galera, vamos arriscar aqui. Ai! Caramba, pulei completamente errado né? Ok, ok. Vamos seguir adiante então. Ai! Meu Deus do céu! Esconde, esconde! Caramba, meu! Slenderman! Caramba, que bizarro! Caramba, que bizarro! Muito bizarro! Não vou nem acordar dessas crenças não. Eu vou sair daqui. Caramba! É, o jogo parece ser bem promissor né? Começou bem. Já trouxe aí um mistério né? Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui né? Onde é que eu estou fazendo aqui? Eita! Uma dor de barriga! Caramba! Segura isso aí! Não, não se segura. Eita, meu Deus do céu! O menino está com diarreia. Ai, meu Deus. Sabe quando você está apertado assim? Você está no ônibus? Pois é. É desse jeito. Ah, eu não consigo nem pular. Olha só. Eu acho que você não deveria ter comido isso não. Olha só. Vamos lá, vamos lá. É, parece ser um banheiro, né? Vamos lá? Está eletrificado. Não é por aqui, então. Vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos ver o que vai dar isso. Olha, até agora eu estou achando o jogo bem estranho, realmente não sei o que pensar. A princípio ele é bem promissor, sim, mas não sei o que pensar no jogo até agora. Essa mecânica de se segurar, você tem que manter o botão pressionado, mesmo nas escadas. Pode trazer uma certa confusão. Será que eu consigo pular ali? Bom, pessoal, acho que é por aqui então. Temos duas alavancas agora. Ok, a gente escolhe. Vou pegar essa aqui primeiro. A gente já desliga de uma coisa. Ah, legal. Então, isso quer dizer que agora eu posso passar para o outro lado. Ah, ok, ok. Faz ela para cá. Será que é isso mesmo? Ok, mais um desafio completo. Ah, ok. Abre as gavetas. Fechada. Está aberta. Está aberta. Está aberta. Essa não abre. Está aberta. Está aberta. O que é o teu porta? É, eu não estou ouvindo o tempo? É interessante isso aqui. É uma hora. Hum, não gostei. Uma forca. E tem uma daquelas baratinhas presas. É pra soltar ela. Não sei onde ela foi. Bom, vamos lá, eu acredito que eu tenho que segurar aqui no laço. Aparentemente é um caminho sem volta. Eu tenho a impressão de que eu já passei por aqui. É, eu tenho a impressão de que eu já passei por aqui mesmo. Ai, caramba. Vamos lá. Corre. Vamos embora. Ok. É, eu tô mesmo... Caramba. Eu tô mesmo sem entender o que tá acontecendo. Tô achando o jogo bem bizarro. Mas ao mesmo tempo bem interessante também, né? Eu tava achando que essa inclinação do mapa Ela tinha a ver com o... Com o ângulo de câmera. Apenas foi parecer um pesadelo. Pra remeter ao nome do jogo. Mas isso aqui prova que o cenário realmente tá se movendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, caramba. Ah, caramba. Tá sério? Porra. Muito bizarro. Tá sério? Aqui. Tá sério? Seu senhor? Não, tá? Não, não. Não, não. Quase que eu cometi o mesmo erro. Ai. Ai, caramba. Corre. Essa foi por quase. Mais umas baratinhas daquelas. Bom, então, assim a gente conclui essa primeira parte. Vou terminando o vídeo por aqui. Vou pedir pra você deixar o seu like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E compartilhar nas suas redes sociais. Com seus amigos no WhatsApp. Então eu te espero. Em algum outro vídeo. No próximo pesadelo. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.